Música Música Sai da frente Moeve tá pro fim Música 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 O Emmy vai pra Globo! É, Michael! A gente chegou em casa, né, o Emmy? Ela tava treinando aqui! É! Sai do armário, o Emmy! Ai! Olha o mesmo, o Emmy! Olha o mesmo, o Emmy! Olha o mesmo! Olha o pau-fri, Júlia! Olha o pau-fri, Júlia! Olha o pau-fri, Júlia! Quero o meu perdinho! Eu vou sentar! É o mesmo! Eu tô perdido, a mão! Eu tô perdido! Eu tô perdido, a mão! Eu tô perdido, a mão! Eu tô perdido, a mão! Dio é o mesmo e... Eu tô perdido, a mão! Eu tô perdida! É, eu tô perdida! Eu tô perdido! Eu tô perdido, Júlia! Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Uuuuuh Mara da alfa Não é? Nidiana Não é agora Não é? Vamos ver A chante A chante Que a santa Que o amor Que o amor Que o amor Que a grande Que é amor Que o amor É quando eu tenho Eu não tenho Pucá Eu sou o single reto Eu sou o single reto Vem aqui! Vem aqui! Olha lá! Ela não ficou olhada Vai! 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 A perna é de saracura, hein?